Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO DAS DISPOSIÇÕES PREEMINARES Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Terceiro cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Quarto é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. TÍTULO II DO PROVIMENTO VACÂNCIA, REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO CAPÍTULO I DO PROVIMENTO SEÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS V São requisitos básicos para investidura em cargo público, e, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20%, 20% das vagas oferecidas no concurso. Terceiro, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Incluído pela Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 1997, sexto o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Sétimo a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Oitavos são formas de provimento de cargo público, e, nomeação, promoção, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Seção I da nomeação nono a nomeação far-se-á, e, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira, em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, intrinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da internidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de pré-viabilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, sessão e indo concurso público 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e Regulamento 12. O concurso público terá a validade de até dois, dois, anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em Jornal Diário de Grande Circulação. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção IV da posse do exercício 13. A posse dá-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, I e V do ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, Alineza, B, D e F, X e X do, o prazo será contado do término do impedimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Quarto só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quinto no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Sexto será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no deste artigo. XIV, a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. XV, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, é de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quarto início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 16, o início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 18, o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, dezenove. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, o disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Incluído pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991, 20, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de vinte e quatro, vinte e quatro, meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, VIDE MCN 19, I, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, v, responsabilidade. Quatro meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I e V do caput deste artigo. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do terceiro servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, das, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quarto ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos Ia IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quinto estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, seção V da Estabilidade 21, o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar dois anos de efetivo exercício. Prazo três anos, vide a MCN 19, 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção V da Transferência, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, seção V da Readaptação 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptação será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições a fins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, sessão VI da Reversão, Regulamento DEC. Nº 3.644, de 30 de novembro de 2025. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, redação dada pela medida provisória Nº 2.225, 45, de 4 de setembro de 2001, e, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou, 2001, no interesse da administração, desde que, 2001, a, tenha solicitado a reversão, 2001, b, a aposentadoria tenha sido voluntária, 2001, c, estável quando na atividade, 2001, d, a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação, 2001, e, haja cargo vago. 2001, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. 2001, o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. 2001, terceiro no caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 2001, quarto o servidor que retornará à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. 2001, quinto o servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo. 2001, sexto o Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 2001, 26, revogado pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001, 27, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado setenta, setenta, anos de idade. Seção X da reintegração 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artes. 30 e 31. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. Seção X da recondução 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, e, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no, seção X da disponibilidade e do aproveitamento 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 31. O órgão central do sistema de pessoal civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no terceiro do servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do sistema de pessoal civil da Administração FESPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e caçada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por Junta Médica Oficial. CAPÍTULO II A vacância do cargo público decorrerá de I. Exoneração, demissão, promoção, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. 34. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se-á, e, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dá-se-á, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e, a juízo da autoridade competente, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, capítulo III da Remoção e da Redistribuição Sessão I da Remoção 36, remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e, de ofício, no interesse da Administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a pedido, a critério da Administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, b, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, c, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, seção I da Redistribuição 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CPEC, observados os seguintes preceitos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e, interesse da Administração, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, equivalência de vencimentos, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, manutenção da essência das atribuições do cargo, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a redistribuição ocorrerá ex-oficio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, quarto o servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CPEC e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, capítulo quarto da Substituição 38, os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 39, o disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. TÍTULO III DOS DIREITOS E VANTAGENS CAPÍTULO I DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 40 VENCIMENTO É A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO, COM VALOR FIXADO em lei. Parágrafo único, revogado pela Medida Provisória nº 431, de 2008. Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008, 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a. Remuneração de acordo com o estabelecido no do. Terceiro o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Quarto é assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Quinto nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Quarenta e dois. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos segundo a vindou, revogado pela Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998-98, 44. O servidor perderá, e, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata as saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. VI de Decreto N-1502, de 1995 VI de Decreto N-1903, de 1996 VI de Decreto N-2065, de 1996 Regulamento Regulamento, mediante autorização do servidor, poderá ver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. O total de consignações facultativas de que trata-o, não excederá a 35%, 35% da remuneração mensal, sendo 5%, 5%, reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito, 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única parcela. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. Terceiro na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Redação dada pela medida provisória N2-225-45, de 4 de setembro de 2001. 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. CAPÍTULO II DAS VANTAGENS 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. I. Indenizações. Gratificações. Adicionais. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção I DAS Indenizações 51. Constitui indenizações ao servidor. I. Ajuda de custo. Diárias. Transporte. Auxílio-moradia. 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos e é terceiro do assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento, subseção e da ajuda de custo. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Redação dada pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. A família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de um ano, contado do óbito. III. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e I do parágrafo único do O. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a três meses. V. 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo. V. 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do ajuda de custo será paga pelo órgão sessionário, quando cabível. V. 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de trinta, trinta, dias. Subseção I das diárias 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuserem regulamento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a união custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Terceiro também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes irregularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre asfixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 59, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo previsto no caput. Subseção e ainda indenização de transporte 60. Conceder-se à indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção IV do auxílio-moradia 60. A. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. 60. B. Conceder-se à auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. I. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, prometente comprador, sessionário ou prometente sessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, das, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. O município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do. Terceiro, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor, o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município, nos últimos 12 meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período, e, o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso vc, revogado pela Lei nº 12.998, de 2014, dê o valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25%, 25%, do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado, o valor do auxílio moradia não poderá superar 25%, 25%, da remuneração de ministro de Estado, independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1,80,00, R$ 1.800,00. 60-E, no caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio moradia continuará sendo pago por um mês. Seção I das gratificações e adicionais 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, e, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, gratificação natalina. Revogado pela medida provisória nº 2.225, 45, de 4 de setembro de 2001, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Incluído pela Lei nº 11.314, de 2006, subseção e da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso segundo do. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 62, a. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, vignia a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. 2001, parágrafo único. A vunil de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. 2001, subseção IN da gratificação natalina 63. A gratificação natalina corresponde a 1, 12, 1 doze avos, da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, parágrafo único. A fração igual ou superior a 15, 15, dia será considerada como o mês integral. 64. A gratificação será paga até o dia 20, 20, do mês de dezembro de cada ano, parágrafo único. Vetado. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção IN do adicional por tempo de serviço. Revogado pela medida provisória N2-225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999, subseção IN dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios décimo ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação donizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada seis meses. Subseção v do adicional por serviço extraordinário. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%, 50%, em relação à hora normal de trabalho. 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2, 2, horas por jornada. Subseção v do adicional noturno 75. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22, 22, horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25%, 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no subseção v do adicional de férias 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção virem da gratificação por encargo de curso ou concurso, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, a gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006 regulamento, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120, 120, horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120, 120, horas de trabalho anuais, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidente sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal, incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, a, 2,2%, 2 inteiros e 2 décimos por cento, em se tratando de atividades previstas nos incisos i e segundo do caput deste artigo, b, 1,2%, 1 inteiro e 2 décimos por cento, em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do quarto do desta Lei. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, terceiro a gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proveitos da aposentadoria e das pensões. Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006, capítulo III das Férias 77, o servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 1997 Férias de Ministro, verde, para o primeiro período quesitivo de férias serão exigidos doze meses de exercício. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Terceiro as férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 1997, 78, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no deste artigo. Férias de Ministro, verde, primeiro e dois, revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, terceiro o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceber a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um dozeavos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, quarto a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991, quinto em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 1997, 79, o servidor que opera direta e permanentemente com raios décimo ou substâncias radioativas gozará vinte, vinte, dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 80, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, como são interna, convocação, para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, férias de ministro, verde, parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.